Dilma foi inocentada das pedaladas fiscais, os petistas estão em festa dizendo que finalmente a justiça comprovou que o impeachment foi golpe, que a Dilma não cometeu crime nenhum e que agora a história está fazendo justiça a esta presidenta legitimamente eleita, honesta, que foi injustamente derrubada por fascistas contra a nossa democracia num golpe parlamentar orquestrado por gente que agora é da base do governo do Lula, né? Vamos falar exatamente sobre esse caso, né? Sobre essa mentira que está sendo espalhada pelos petistas de que a Dilma foi inocentada pelo crime que cometeu. Mentira! É uma mentira e eu vou explicar exatamente pra você mandar esse vídeo, aquele especial, pra você mandar pra aquele seu amigo petista, né? Que não entende bulhufas de direito, né? E que lê manchete e acredita na manchete e não sabe o que está sendo julgado mas que coloca lá o óculos de especial e cada vez, aquele seu amigo, sabe que é especialista em tudo? Cada vez que tem um assunto na moda, trending topics no Twitter, ele vira especialista em alguma coisa. Ele já foi médico, ele já foi advogado, né? Ele já foi várias especialidades, ele já foi piloto de avião, né? Ele já foi internacionalista, especialista em conflitos geopolíticos, ele já foi várias coisas. Sabe aquele seu amigo? Pois é, esse vídeo é especialmente pra ele, é aquele seu amigo petista que acha que tem a capacidade de opinar sobre tudo. Então eu vou pedir pra você deixar o seu like, vou pedir pra você compartilhar esse vídeo, pra você se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações. Vamos lá, o que que aconteceu? A Dilma, né, foi representada, né, ou seja, teve uma denúncia do Ministério Público Federal contra a Dilma por improbidade administrativa, né? A improbidade administrativa, ela não é um crime, ela é um ilícito, né, uma ação ilegal no âmbito administrativo, no âmbito da administração, em que você age com desonestidade. Antes da reforma da lei de improbidade administrativa, que do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, Você poderia responsabilizar um gestor, um prefeito, um governador, um secretário de estado, um secretário municipal, por culpa grave, né? Ou seja, quando você tinha um prejuízo aos cofres públicos, ou quando você tinha um desrespeito aos princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, é, é, esqueci o outro. Eficiência, né, são os princípios da administração pública que se o gestor, né, vai lá, buta, comprou um asfalto que no outro dia tá quebrando, E qualquer um já poderia saber que aquele asfalto no outro dia não ia dar certo, o sujeito poderia ser responsabilizado por improbidade. Infelizmente, eu votei contra e obstruí, mas infelizmente, houve um acordo na Câmara dos Deputados, entre petistas e bolsonaristas, Pra afrouxar a lei de improbidade administrativa e pra salvar prefeitos, né, e secretários e ministros, petistas e bolsonaristas que estavam sendo acusados de improbidade. Então, primeiro pano de fundo, a lei de improbidade administrativa foi afrouxada, a culpa grave, a negligência do gestor público, deixou de ser punida. Agora, só é punido quando o Ministério Público consegue provar que houve dolo, ou seja, que houve a intenção de causar um dano ao erário, De causar um dano ao dinheiro público, de que teve a intenção, né, de causar aquele mal, aquele desrespeito ao princípio de administração pública, E que, além disso, houve prejuízo aos cofres públicos. Esse é o primeiro ponto, que é importante. Mas, independentemente, vamos guardar ele numa caixinha, guarda essa explicação sobre improbidade numa caixinha. Um ponto importante. Antes e depois dessa mudança na lei de improbidade, o Presidente da República nunca respondeu por improbidade. O Presidente da República não responde por improbidade administrativa, tá? Esse é o entendimento pacífico. Então, a primeira coisa que você precisa saber. Por que a Dilma não foi condenada por improbidade administrativa nas pedaladas fiscais? Por que o Presidente da República não responde por improbidade administrativa? Ponto, acabou. Ela só não respondeu, não é, não teve uma análise de mérito, né, não teve uma análise, Ah, a Dilma pedalou ou não pedalou? Aquilo que ela fez é crime ou não é crime? É ilegal ou não é ilegal? É o ilícito administrativo ou não é o ilícito administrativo? Não houve essa análise. A análise foi simplesmente, ela é Presidente da República, ela não responde por improbidade administrativa. Veja o que diz a decisão do juiz de primeira instância. O juiz, né, Frederico Viana, diz o seguinte, a Presidente não deve responder por improbidade por fatos relacionados ao seu mandato, né, devido à imunidade presidencial e etc e tal, mas sim por crime de responsabilidade. Ou seja, o que o Judiciário está dizendo? O Presidente da República não responde, como sempre foi, por atos de improbidade administrativa. Agora, ele responde por crime de responsabilidade, que são os crimes da Lei 1079 que prevêm as hipóteses de impeachment. E no impeachment, quem julga, quem é juiz, quem condena ou absolve é o Congresso Nacional, mais especialmente o Senado. O Senado julga o Presidente da República e decide se ele é inocente ou é culpado. Não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode opinar no julgamento do Congresso Nacional no processo de impeachment. Quem julga mérito de processo de impeachment é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional condenou Dilma por crime de responsabilidade. Ela continua sendo uma criminosa condenada, juridicamente falando. Não há nenhuma mudança nesse sentido. O Tribunal de Contas da União continua com seu parecer de que Dilma pedalou sim e de que houve dolo na pedalada, que ela quis maquiar as contras públicas e que graças a isso a gente viveu a pior crise da história do Brasil, pior até do que a da pandemia, desde a Nova República. A pedalada foi um crime tão grave, tão grave, que a gente viveu uma crise econômica pior do que causada por uma pandemia global. Pra vocês terem uma noção da magnitude desse crime. É um crime com a capacidade de destruir um país, de causar rombo de centenas de bilhões de reais. E por este crime ela continua condenada. Não há mudança nenhuma em relação a isso. Então que eles estão vendendo a falsa narrativa de que a Dilma não cometeu nenhum ilícito, de que ela foi inocentada. Até aí, meus amigos, depois do impeachment, sabe quem foi julgado depois pelo judiciário em outro âmbito, em outro âmbito, mas em relação aos mesmos fatos, mas em outro âmbito? O Collor. E o Collor também foi absolvido. Vai perguntar pro petista se o Collor sofreu golpe, se os caras pintadas eram golpistas. Porque o PT tava lá, o Lindbergh Farias era líder, ele acendeu o politicamente nessa época. Era presidente da Uni, salvo engano. Vai falar se ele é golpista, porque o Collor foi absolvido no Supremo. A Dilma foi um processo de improbidade, não é nem crime, foi improbidade. Na primeira e na segunda instância, nem foi pro Supremo Tribunal Federal como foi o Collor. Transitou em julgado a decisão do Collor. E não transitou em julgado a decisão da Dilma. Então é bom a gente restabelecer a verdade de que Dilma continua condenada. Ah, o outro dia tava debatendo com o ministro Paulo Teixeira, na CPI do MST, ele falou, tanto foi golpe que a Dilma não perdeu os direitos políticos. Não perdeu os direitos políticos por causa de uma manobra de Renan Calheiros com o Lewandowski, que ilegalmente fatiaram a votação do impeachment. Então separaram a votação de cassação de mandato da votação de perda de direitos políticos. Isso existe na Constituição? Não. A Constituição é clara. Caçou o presidente da República, ele perde direito político. Não tem, não existe cassar sem tirar direito político. A ilegalidade foi não ter tirado os direitos políticos da Dilma. Não foi ter cassado. Foi não ter cassado e retirado seus direitos políticos. Mas no final das contas, nem precisou tirar os direitos políticos da Dilma, porque ela disputou o Senado, começou em primeiro, despencou, perdeu a eleição. As urnas já deram o recado que ainda que elegível, ilegalmente elegível, ela não tem voto. Ninguém mais quer votar na Dilma. E por isso que o PT quer esconder o governo Dilma a todo custo. Então é bom a gente restabelecer a verdade, porque os petistas estão aí falando pra todo canto que a Dilma foi inocentada, que é prova de que foi golpe, que não sei o que, que não sei o que lá. Nenhum presidente é responsabilizado por improbidade administrativa. Ela cometeu crime de responsabilidade. Foi condenada por esse crime e essa condenação não foi anulada por nenhuma instância da justiça. Dilma continua sendo uma presidente condenada. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.